Minuto Defesa Em parceria com o Ministério do Turismo, as Forças Armadas lançaram o aplicativo NaveSeg para levar mais praticidade e segurança a condutores e passageiros de embarcações de todo o país. Disponível gratuitamente nas plataformas Android e OS, o aplicativo substitui o antigo aviso de saída, além de dispensar a entrega do formulário em mãos. O diretor de Portos e Costas, vice-almirante Sérgio Salgueirinho, fala da nova solução. Essas informações compartilhadas pelos condutores são disponibilizadas para a Marinha durante todo o período da navegação. Dessa forma, se houver uma necessidade de socorro ou salvamento, é possível identificar e localizar mais facilmente a embarcação em perigo e providenciar o envio do socorro. Este foi o Minuto Defesa. Até o próximo!